E aí, Augusto, vamos lembrar que no mês passado o Lula já tinha em algum discurso questionado quem teria decidido que o dólar seria a moeda padrão para as relações comerciais internacionais. Isso também é uma moeda comum com a Argentina, coisas desse tipo. Olha, alguns problemas você resolve com soluções banais. O Afonso Arinos, que era chanceler, ministro das relações exteriores do Jânio, ele dizia o seguinte, o que podia evitar a renúncia do Jânio? Falou que alguém tinha que trancar o Jânio no banheiro, esperar passar. No caso do Lula, essa história de moeda já está ficando chata. E por que vão achar que o presidente do Brasil não está batendo bem e tanto que toca nesse assunto? Eu sugiro que alguém providencie ou aquelas moedinhas de chocolate que tinha parado de fabricar, acho que era coisa da pan, a fábrica parou, fechou outro dia e dá para ele, pode fazer o que quiser com aquilo. Ou então aquele velho banco imobiliário, um brinquedo que todo mundo conhece. Lá tem dinheiro, é vontade, ele precisa disso para satisfazer, porque já virou coisa de moleque. Ele gosta, ele quer uma moeda só para ele. Dê um banco imobiliário, porque senão ele vai continuar falando isso aí até morrer, né? Ele quer uma moeda só para ele. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil. É o Oropronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo ou fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações. É aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Oropronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Oropronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Oropronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010. Oropronobis. 8.